Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o Sari Sari galera, que desdobrou, beleza? Então não se assustem quando vem a cota desse fundo a 3 reais Ele não chegou nesse nível de preço, ele tava caindo bastante e tal, não sei o que Mas não chegou a 3 reais na época, ele desdobrou, beleza? Só pra vocês entenderem, né? Então, pra cada cota do fundo O titular ganhou 9, né? Então você ficou com 10 cotas aí Então, a partir de hoje, ele virou base 10, beleza? E que bom que o pessoal do Santander, isso aí a gente tem que enaltecer Fizeram os dobramentos certinho, de 10 É porque que muito gestor faz? Aqui eu não vou, talvez no Google, o Google não dá conta de lidar os dobramentos Não, tá dando conta, geralmente o Google não dava conta Mas enfim, o que muito gestor faz? A cota desse fundo tava 40 reais aqui, a gente pode pegar aqui pro relatório Tava negociando lá 40 reais Fechamento de mercado O que que muito gestor safadinho faz na hora de desdobrar o fundo? Ele não desdobra É... Pra 10 Ele desdobra tipo 4 vezes, pra cota é a 10 Aí vira... Ah, virou base 10 Entendeu a malandragem? Não fazem o desdobramento de 10 Eles fazem o desdobramento de... 8, de 7 Enfim, cara, eu não entendo As bases são muito bem definidas, né? É base 1000, o que era, tinha muito antigamente Aí virou base 100 E agora a base 10 Qualquer base no meio do caminho, cara É... Só pra causar dor de cabeça, né? Tipo, o Google tem fundo VP 50 Caralho Porque 50, né? Mas enfim Dá isso Independente Fiz o desdobramento pra 10 aqui Eu fui então pagar 20 centavos Vou passar a pagar 2 centavos O patrimonial É só você pular a virla pro lado, né? O patrimonial que era 87 Caiu pra 8 reais Caiu não, né? Passou a ser 8 reais e 74 centavos Né? E isso Durante o mês O fundo pagou Nesse último mês Antes do dobramento Pagou 20 centavos Tá um nível de 6,2 Em relação a uma cota de 40 reais Bem... Mais ou menos, né? W. Torre Monumbi Próxima página Fizeram uma sessão dedicada Deixa eu falar disso No Galpão Santo André Imóvel devidamente entregue Desde setembro Né? Então agora 100% vago E... Não teve multa, né? Tava bem próximo do final Então não teve multa E eles comentam, né? Essa multa não é nada expressiva E eles comentam, né? Que o fundo Foca os esforços aí Pra receber o apóstolo imóvel E tal E tentar alugar essa bagaça Aqui, ó Gostaria de esclarecer Que a tese de aquisição Do artigo Sempre foi o potencial existente Na majoração do alugar Após o término do contrato Resumindo O contrato era muito barato Agora que o que não saiu Eles vão tentar alugar Pro mais caro Né? Trazendo um possível ganho Financeiro aí Pro... Pro fundo Quando a bomba O barulho ali Tá em fase A discussão de obras Do piso E tudo mais Na laje Do... Orque Bela Sintra Terminou a carência Dos dois últimos conjuntos Né? E agora Totalmente ocupado E tá Vacância Tanto física Quanto financeira Zerada Né? E na visão da gestão Eles devem conseguir manter O patamar atual De distribuição Nos próximos meses Aqui A gente consegue ver Ele falando um pouco Da WeWork Né? Que... Tá vindo de plente Aí que voltou a pagar Os dividendos Alguns fundos Galera Conseguiram É... Expulsar A WeWork Outros não Né? Foi o caso aqui Eles entraram com a ação da justiça E tal Não sei o que Porém Como eles... A WeWork pagou Acabou que... Que... A ação Foi suspensa Né? O fundo suspendeu Mas caso eles eles te pagarem Eles voltam a ação Aí Né? Aí em setembro Finalizando a negociação De revisão Da revisional Da Louis Lever Que tem 5 andares E aí teve Uma queda no valor do aluguel Cara É assim Tá Tô jogando contra Impressionante A negociação Tera efeito retroativo Até o final de 24 Com o contra A partida Alterando algumas condições Seria o principal Dê o aumento do prazo Então eles tentaram Prazo do aviso prévio Né? Tipo assim Pro fundo foi horrível Entende? O pessoal da Louis Lever Só deu a questão Do aviso prévio Pra tipo assim Ó Pra você não sair Tão fodido Da negociação Né? Sobre o porto de volta De inquilinos Né? Celebrando a renovação De um contrato De aluguel Com parte do primeiro andar Aí Né? E também Caiu o valor do aluguel Uma pena Novamente Revisionais Finalizaram aí A parte mais relevante Do ano E a gente fica acompanhando Teve uma alocaçãozinha Do oitavo andar Né? De metade do oitavo andar E a gente acompanha aqui A alocação Do décimo quarto Décimo quinto andar E tal Enfim Cara Tá caindo aí Né? Mas situação ainda bem ruim Desse fundo Pra conseguir locar Esses andares E tal E tudo mais Né? De ver o potencial De ganho de 19 centavos Poderia levar a renda Desse fundo Pra quase 40 centavos De novo Mas tá fácil Carta aí do fundo Como é que tá hoje Como é que tá posicionado Ainda mais A receita financeira Né? Dos fundos imobiliários Que ele tem Massimação de casa imóvel Aí na BN total Do fundo Aqui Os inquilinos Né? Revisional pra esse ano Que a gente sabe Da dor de cabeça Que é A questão Da ocupação Ferrou, né? Olha só Ocupação das largas Olha a ocupação Dos galpões agora Caiu pra caramba, né? O cara devolveu o galpão Vamos ver se o fundo Consegue alugar No curto prazo Que aí Volta Mas o fundo Sofrendo muito Aqui a estrutura De capital O fundo tem uma dívida No WTO Morumbi É uma dívida cara Uma dívida grande E ele tem O patamar Anual De amortização É pesado Ano que vem 27 milhões É praticamente Tudo que ele tem Disponibilidades aqui Ele vai ter que continuar Vendendo fundo imobiliário Pra tentar levantar dinheiro Aqui a gente vê Gerou 27 Pagou 20 Segurou uma grana Aí, né? Aqui a questão De dividendos por cota Que não param de cair, né? Infelizmente Pagabilidade também Idem, né? Negociação Número de cotistas Tudo caindo, pessoal Fica na mula E aqui o portfólio De imóveis dele, né? Dois imóveis aí Os galpões E a parte de fundos Que ele tem Galera É isso que temos Vai falar de Sari E a situação Cega a mesma, né? O fundo tentando aí De qualquer maneira De levantar alguma Tentar se reerguer Mas tá difícil, né? Tomaram Esse mês Foi o mês Que ele tomou Muita porrada Não falo na cotação Mas aqui dentro Vocês viram É dois inquilinos Baixando o valor do aluguel É o galpão Se ele entregue Se fosse uma luta de boxe De 10 rounds Esse round Ele só apanhou Ele não bateu Ele só tomou Só apanhou E aí Vamos ver o próximo round Agora se ele bate também Vai continuar apanhando Infelizmente Não é pena Mas é isso aí Fechou, galera? Valeu aí Até a próxima Fui